Ô Mari, e existe local pra mulher casada e local pra mulher solteira? Existe isso? A mulher que, igual você tá falando, o Arthur e tal, o Arthur tá aqui, né? Mas vamos supor que o Arthur não tá aqui em BH, você vê e tal, e hoje a galera do Bora vai pra balada e você é casada. Existe negócio disso? Tipo assim, tem locais que não são pra mulheres casadas e são lugares que a mulher que tá solteira, que tá ali disponível, talvez conhecer alguém e tal? Tem lugar que é pra mulher casada e tem lugar que é pra mulher solteira. Por que que eu falo isso? Porque são ambientes que são propícios a ter outros tipos de desenvolvimento. Então não é só a traição que é o problema, e sim todo o comportamento e a moralidade que existe no relacionamento. Então a mulher vai pro meio de uma balada, por exemplo, ok, ela pode ser uma pessoa super firme, mas ela vai dar às vezes uma interpretação errada pra outros caras chegarem nela. E aí as outras pessoas às vezes que estão ali vendo, sabe aquela história de que até explicar que focinho de porco não é tomada? Dali às vezes saem conversas e assuntos que vão prejudicar o seu relacionamento e você deu brecha a troco de nada. Porque a pessoa que tá dentro de uma relação e quer, por exemplo, eu tô falando aqui no nível máximo, tá? Não tô falando de ficante, não tô falando às vezes de um namoro, tô falando de mulher casada mesmo, de relacionamento, de casamento. O casamento foi feito pra ser eterno, não é pra acabar. Então, o que você tem que fazer pra realmente evitar problemas no seu relacionamento? Se antecipar as coisas que podem vir da dor de cabeça. Essa que é a verdade. A oportunidade faz o ladrão, né? Então não é que às vezes a mulher que foi pra ali, ela vai com a intenção de trair. Mas lá podem acontecer situações desconfortáveis que vão gerar um desconforto no seu relacionamento e isso tudo vai minando. Então, pô, você tá num casamento, que questão é essa que você faz de viver em balada? Se você decidiu entrar num relacionamento, todo um comportamento e uma conduta na sua vida acompanha isso. Não adianta querer entrar num casamento se comportando como solteira. Isso vale pros dois. Música